Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniela Rocha, mais conhecida como o que? Dani Bolos nas redes sociais, pra mim é um prazer estar aqui mais uma vez no meu canal no YouTube e hoje eu vou ensinar pra vocês como eu, Dani Bolos, recheio um bolo, né? Então assim, tem pessoas que tem a dúvida, Dani, eu não quero perder muito quando eu fizer um bolo rechear pro meu cliente, então hoje eu vou mostrar pra vocês o meu modo de rechear pra mim não ter prejuízo em colocar a quantidade exata no meu bolo, tá bom? Vamos lá, então? Eu tenho aqui a minha massa, tá? Que eu já sei, eu vou virar ela aqui, ó, a minha massa, que eu fiz nessa forma aqui, que é 20 por 10 de altura, né? Vou ligar a minha balança, olha, gente, uma dica muito importante, quem não tem essa balança pode utilizar essa balança aqui também, não tem problema nenhum, tá bom? Só que eu gosto mais dessa maior, por quê? Porque é o seguinte, essa balança, ela é mais precisa, né? Ela não para no meio do processo, porque essas balancinhas menores, elas são quebra-gares, tá, gente? Vou ser bem sincera. Então a gente tendo uma balança de qualidade, o que que acontece? A gente não vai correr o risco, na hora de tá pesando o bolo no meio do trajeto, a balança vai parar, tá bom? Vamos lá? Então eu tenho minha balança aqui, ó, vou virar para vocês verem, vou explicar sobre o botão. Então eu vou colocar minha assadeira aqui, ó, certo? E vou apertar esse botão aqui, ó, de tara. O que que é o tara? É para você descontar o peso da sua assadeira. Tem balanças que vai parecer tare, é a mesma coisa, tá? Vou virar aqui para o meu lado, tá? Coloco um plástico, uso para alimento mesmo, tá? Tudo bem bonitinho, limpinho. Já tarei, tarei a tirar o peso da assadeira, tá? Para desculpar o peso, tá? Eu vou utilizar hoje recheio de doce de leite, né? E com morango, que é pedido do cliente, tá bom? E a calda que eu faço é leite com leite de coco e açúcar. Eu gosto muito de ele molhar os meus bolos com essa calda, tá bom? E tem uma coisa muito importante e breve. No site do Contém Online tem aulas de denibolos. E eu vou ensinar inédito essa massa, tá bom? Para vocês, meus seguidores aqui no canal e no meu Facebook, tá bom? Vamos lá? Então eu venho aqui, ó, eu corto minha massa, né? Ó, eu giro a faca, eu vou demarcando, ó, só demarco. Aí depois eu venho, eu ponho minha mão para me sentir onde eu estou cortando, né? Cortei, olha que massa linda, que breve vocês vão aprender. Coloco aqui na minha forma. Coloquei, tá vendo? Aí aquela pergunta que sempre eu vejo fazerem por aí, é... Dani, morango no bolo? Gente, quando o meu encomenda é de bolo com morango, eu costumo fazer o quê? Eu costumo rechear meu bolo no dia da entrega, quando é morango fresco. Por quê? Porque o morango é um tipo de fruta que solta água no meu bolo, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou molhar, tá? Ó, eu vou molhar o meu bolo, tá? Vou molhar o meu bolo. Sinto com a mão como é que está o bolo, se ele está bem umidificado, ó. Certo? Como a massa está um pouquinho grossa, eu vou furando assim, ó. Para penetrar mais a calda, tá? Molhei. Aí eu vou jogar mais um pouquinho. Não quero que encharca. O importante é não encharcar, porque... Começa um bolo que vai ser decorado para não escorrer no prato, para não decorrer da festa. Pega o meu morango. O que eu faço, ó? Eu coloco o meu morango diretamente na massa. Porque é o seguinte, morango, como eu falei, ele solta água, né? Eu já lavei ele com água e bicarbonato, tá? Para matar as bactérias. Então, assim, eu coloco na massa. Por quê? Porque a água do morango vai escorrer na massa, certo? Por isso eu coloco o morango primeiro na massa. E aí eu vou colocar o meu recheio por cima. Vou colocar o doce de leite aqui, ó. Tá? Vou espalhar. Olha que maravilha. Ó. Espalho. Com carinho, ó. Vou por cima. E o peso tá pesando aqui, ó. 870 gramas, né? Por isso que a gente tem que pesar... Bem, né? Olha que delícia. Gente, é um espetáculo, ó. Convido a vocês para participarem do meu grupo no Facebook, que é Aprendendo com Dani Boulos, tá? Dani com Y. E o meu canal do YouTube, que é... Ô, o canal do YouTube não, desculpa. É meu Instagram, arroba Dani Boulos, tá? Ó, coloquei aqui, certo? E sempre lembrando do peso. Aqui tá em 875 gramas. Aí eu vou cortar mais uma parte do meu bolo, ó. Demarquei e cortei. Põe a mão aqui pra apoiar a minha faca. Olha só. Ó. Olha. Olha. A massa dava até pra fazer três recheios, né? Só que como eu não quero passar do meu peso, né? Do meu bolo, né? Que é aquela coisa. A gente tem que mandar exatamente o que o cliente encomendou. Não há mais. E nem há menos. Bom, aperto bem, preenso com a minha mão. Lembrando que eu tô fazendo bolo pra ser entregue hoje. Porque é com morango, então eu vou pressionar, né? E... Agora eu vou molhar de novo. Novamente. Um centinho com a minha mão. Onde tá seco, onde precisa ser molhado e tal. Ó. Morei. Pressionei, tá? Eu quero que nada do meu morango escape. E vou colocar mais morango agora de novo. Certo? Mais morango. E venho apertando. Não sei, miguelado. Não é complicado. Apertei, certo? Vou colocar mais um aqui. Mais aqui. Tá? E eu vou fazer o quê? Colocar mais doce de leite. Eu coloco uma porção. E depois vai espalhando por cima dessa porção. Tá bom? Ó. E venho, ó. Espalhando por cima dos morangos. Ó. Olha que tentação. Eu tô com vontade de comer um segundo. Ó. E venho. Ó. Mais doce de leite. Tá chegando quase, deixa eu ver. Quase dois quilos. Um, seiscentos e noventa. Um, seiscentos e noventa. E tem que se basear também. Uma dica muito importante é se basear também porque ainda vem a decoração, né, gente? Então, se o bolo é dois quilos, eu vou deixar mais ou menos esse bolo aqui entre um e trezentos, um e duzentos, né? Pra depois, né, chegar nos dois quilos. Só que como esse não é dois quilos somente, eu posso ultrapassar, tá bom? Ó. Coloquei minha tampinha. Dei uma cortadinha aqui, né? Porque eu quero que fique nivelado. Eu conheço pessoas que tem mania de descascar o bolo. Não tem necessidade que tudo faz parte de um bolo, tá? E tem gente que coloca a tampa ao contrário. Não tem problema nenhum também, tá? Apretei bem, né? Molho. Aqui é a parte que eu não colho demais, tá? Porque é a parte onde vem o tabuleiro. E é a parte que eu quero que não escorra, tá bom? Ó. Aperto e venho. Molhei. Finalizei. E prenssei. Agora eu vou colocar um pouquinho no freezer, tá? Mais ou menos uma hora. Aqui já está o meu bolo, tá? Já tá todo prensado bonitinho dentro da forma. Agora eu vou colocar uma hora no freezer e depois decorar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Até a próxima. E aí, ó. Tchau. Tchau.